Apesar de toda a crise sanitária, conseguimos juntos fazer coisas incríveis. E uma delas foi através do Cata Saúde Viraliza, onde instituições e movimentos se uniram para promover mais saúde e segurança no momento de crise sanitária que a gente vem passando por conta do Covid-19. Distribuímos cartões eletrônicos do programa Cestas Básicas para os catadores do Pimp My Carroça e doamos seis carroças novinhas para melhorar o trabalho desses catadores. O Pimp Nosso Cooperativo enrolou aqui também, em distribuição de mais de 300 kits de alho e sabão durante a pandemia. Tudo isso, gente, só foi possível graças à ação conjunta do Pimp My Carroça e dos atores locais. Quer ajudar a fortalecer o trabalho desses guerreiros do meio ambiente? Então seja um embaixador do Pimp My Carroça em seu território. Vem com a gente! Vem com a gente!